Uma inteligência artificial prometeu transformar meus amigos em ultra-realistas Então, como seria o Solzones ultra-realista e o Jazz ultra-realista? Tô muito curioso Vá até a ilha da Big Moon e fale com ela Eu já sei onde encontrar a Big Moon Ah, eu vou encontrar ela Ah, a Big Moon tá ali em cima Já vai me contando como que eu faço pra ver meus amigos ultra-realistas Então você quer uma prova Esse é meu Capitão Calvores ultra-realista Ah não, Big Moon, agora eu quero ver o Jazz Vai, me mostra Ah, então faz o seguinte Entre um servidor público e dê uma fruta mítica para qualquer jogador Mas tem que ser uma fruta mítica, hein? Aí eu lhe darei o Jazz Ghost realista É Estou em um servidor público, como vocês podem ver E eu vou dar, vou sentar aqui Mano, quem chegar e sentar eu vou dar uma fruta mítica Olha isso Aqui, mano Detalhe, ele colocou a fruta da mata Eu não tô pedindo nada Eu só entrei no servidor Então vamos lá Qual fruta que eu vou dar? Não tenho mais a leoparde É, toma domínio É uma fruta mítica, não é? É uma fruta mítica Vamos ver se ele vai sentar Eu não tô pedindo fruta Pode tirar, pode tirar Isso, isso Leva embora Leva embora Com tristeza Eu nem pedi uma Spirit Eu vou chegar aqui agora E vou dar Spirit pra esse cara Toma E vai embora Vai embora Vai embora Aí, não dá o valor Não dá o valor Aí, ó Pronto, pronto Vai embora também Tarefa concluída Então toma o que eu te prometi Calma, isso daí não é o Jazz Ghost Deu a foto de uma mulher Você pode me mandar outra foto É, um pequeno erro Toma a foto certa Agora toma Essa tem até o Jazz, mano Ficou muito igual, velho Parece o Jazz Ghost de verdade E se tivesse uma fruta do Falcão Ele ia gostar mais ainda Tô brincando Vamos Próximo desafio Agora você quer ver como que você fica realista Mas é claro, né? Você tá perguntando se macaco quer banana Ué, cada coisa O próximo desafio é você me derrotar com a fruta do Bellamy A mola Aquela porcaria Então é pra já, Big Mama Então aqui, ó Estou pronto Até coloquei minha capa E agora você me paga, Big Mama Toma Toma Mano, se dá dano, hein? Olha Aqui, ó Aqui Ai, 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 ai Nossa, com bem, tô com bante Toma, Big Mama Ai, 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 ai Toma, pera Eita, errei Aqui Ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué, ué, isso daqui Eita Tô quicando Tô quicante Opa, pera Ó, ó, ó Toma Toma Olha, olha, olha Mano, tô cobando muito Ela, tô cobando Ai, ai, ai Toma aqui, ó Coisa boa Coisa rara Eita, isso daqui não dá nada Toma, Big Mama Toma Boa, moleque Foi só com um tapão Vai, toma Meu Deus Olha aí, uma forma realista Ué, Elvis Tem até você, Tuel Não tô nem acreditando Ficou muito bom Agora, eu quero a próxima foto Eu noto que você tem um amigo Chamado Klaus, Koji, Ice, Francisco, Chico Algo assim Eu não sei o nome dele certo não Mas você quer a próxima foto Então liga pra algum amigo seu E pede uma fruta mítica Eu quero ver se eles vão te dar Vamos continuar esse desafio logo Deixa eu pegar aqui o celular Ligar pro Blasari Porque ele participa da maioria dos vídeos, né Então vamos ligar pro Blasari É, eu tô chamando Deixa aqui pertinho do microfone Alô? Blasari? Oi Mano, o negócio é o seguinte Presta, eu tô com pouco tempo Eu preciso de umas frutas suas emprestadas Porque eu tô devendo pra uma pessoa Ixi, mano, caiu na radiotagem, né? Não, 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 não Só me empresta Tá, beleza Tá bom Deixa eu só ter, né Deixa eu comer meio bolo de brócolis aqui Bolo de brócolis Tá bom, eu te encontro no café No café não Na mansão No café não? Na mansão? É na mansão, na mansão Tá, eu tô indo pra aí, correndo Tá, beijo Vai rápido Tá, tchau Arrumamos alguém Ó, toma essas tranqueiras aqui Porque na verdade Deixa eu ver, na verdade Mais uma tranqueirinha que eu posso te dar Deixa eu ver Essa daqui, ó Pronto Cara, tô ganhando muito, hein? Tá perdendo aí, pô Tá perdendo aí, mano Eu prometo que eu te devolvo Eu só tenho que pagar uma pessoa Tá bom? É mesmo, é? É, é Tão pegando tudo seu Ixi, mano Obrigado, Rosário Tchau Que isso, mano Tchau Tchau, foi Pronto Sua mala sem alça Toma aqui a fruta Agora manda a foto Quero ver o Klaus Não, pera Tá faltando alguma coisa Ah, tá Agora com a máscara Ficou bom Ficou Mano, não é que ficou parecido mesmo Ué Eu tô pequenininho Meu Deus Ah, eu tenho que correr pra raid Pera aí Eu tô apressado Parece que eu tô com vontade de banheiro Ah, deixa eu pegar o barco aqui pra raid Ah, você quer mais uma, né? Então faz o seguinte Faça uma raid solo Que eu transformo o seu amigo em ultra realista Melhor Sua amiga Então vai Agora eu tenho que chegar aqui pequenininho Pra fazer uma raid Ah, calma aí que eu tô com pressa Pera aí, pera aí Deixa eu falar aqui Cientista Eita Dei aquela puladinha que todo mundo já sabe que acontece Ah, avançada Deixa eu pegar uma fruta, né? Pegar uma fruta aqui Que fruta que eu vou dar? Noto Tófilo Eita Pulei de novo Conversar Meu Deus Eu tô com a fruta errada Eu tô com a fruta errada Eu tô com a fruta errada Pronto Agora transforma Meu Deus Tô com o ponto aonde? E soco Tá Então vamos no soco Vai ter que ser no soco Tá, eu acho que essa raid aqui a gente consegue fazer De boa Ai, ai, ai Não sei se dá pra fazer não Ai, meu Deus do céu O que que eu não faço pra receber? Ai, eu não Ai, meu Deus do céu Eu não sei o que eu faço pra deixar meus amigos ultra realistas Ai, 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 ai Eu tenho 11 minutos fazer isso Minha espada é maior que eu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai Oba O que você acha que tá sendo mais fácil que a outra? Coisa boa Vai, vai Meu Deus Galera, eu tô sozinho na raid, ó Não tem ninguém pra lá não, viu? O Lost entrou aqui Mas ele tá farmando em outro lugar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Era, era. Aqui, aqui. Tô levando ele, ó. Tô girando ele, eu tô nem percebendo. Olha o combo, olha o tamanho desse combo. Aí chegou um pra atrapalhar aqui. Toma, toma, toma. O chefão foi? Não, o chefão não foi, não. O chefão vai agora, o chefão vai agora. O chefão foi, o chefão foi. Falta aqui, falta aqui. Acredita que eu já caí nessa lava e já perdi a raiva? Não, diz, Fabio. Qual será a foto que ela vai revelar agora pra mim? Ai, 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 ai. Ah, tem um aqui ainda, ó. Vai, toma, toma. Meu Deus, eu tô ansioso pra saber qual foto que é. Boa. E agora? Ainda tem gente? Achei, omelhante. Quanto, tá bom? Boa. Coisa boa. E agora, Big Mama? Cadê a foto? Ah, então você conseguiu. Então toma a sua recompensa. Essa é sua amiga, Cherry High Realista. Toma o próximo desafio. Uai, nossa. É, voltei a ser grande, ainda bem. E a Cherry ficou igualzinha. Vai, o próximo desafio qual que é? Então, se a galera deixar o gostei, eu te dou mais uma foto bônus. Será que essa galera gosta mesmo de você? Eu quero ver o gostei, então. Família, por favor, então deixa o gostei porque vamos ganhar uma foto bônus. Vai, deixa o gostei. Ha! Missão concluída. No... É, tá lembrando, Marcelo DRB. Tá lembrando. Família, você quer parte 2 desse vídeo? Você quer parte 2? Então já sabe. Comenta aqui embaixo parte 2 e deixa aquele gostei. Eu volto aqui. E também pode comentar qual youtuber você quer ver da sua forma realista. Ah, voltei! E também, clica no videozinho aqui no final pra toda aquela ajuda. Você perdeu o vídeo? Não assistiu? Assiste que tá incrível. E tem uma surpresa pra você fazer parte da tripulação aqui, ó. Do Titanic. Panique.